Hoje eu briguei com uma mulher do afim de tumultuar Tomou a chave do carro, em casa não vou ficar Vou partir lá pro Elipa, hoje eu vou extravasar Pegar as putianas, cachorra puta de lá Lá, 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 que gosta de sentar Que gosta de sentar, de sentar, de sentar Opa, 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 opa Não mexe com DJ que é o velho e te come a noite toda Opa, 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 opa Não mexe com DJ que é o velho e te come a noite toda Taca, toca nela, taca no pau na chanta dela A piranha colou no baile, no baile de favela É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a pirim que tá na pica Tu senta, tu quica, com a pirim que tá na pica Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passa se esfregando a porceta, 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 a porceta Eu chamo a chave do carro, em casa não vou ficar Eu parti lá pro ele, pra hoje eu vou extravasar Pegar as putianas, cachorro a puta de lá Lá, lá, lá Que gosta de sentar Que gosta de sentar De sentar Opa, 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 opa Não mexe com DJ que é o velho e te come a noite toda Opa, 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 opa Não mexe com DJ que é o velho e te come a noite toda Taca, toca nela, taca no pau na chota dela A piranha colou no baile, no baile de favela É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a pirim que tá na pica Tu senta, tu quica, com a pirim que tá na pica Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a porcê de minha puss maloca Ela passa se esfregando a porcê de minha puss maloca E a loirinha? Gostosa E as lorena? Gostosa Ela passa se esfregando a porcê de minha puss maloca Ela passa se esfregando a porcê de minha puss maloca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Jons, pica, pocê e�' relaxe Tinta, 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 tinta professionals Var a base de lá com a equipe